Música 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 Minha mãe é pobrezinha Não tem nada para me dar Minha mãe é pobrezinha Não tem nada para me dar Dá-me beijos, coitadinha Depois começa a chorar Dá-me beijos, coitadinha Depois começa a chorar Música Pus-me a cantar e cantei Cantei uma cantinha Pus-me a cantar e cantei Cantei uma cantinha Para matar a saudade A minha querida maizinha Para matar a saudade Da minha querida maizinha Minha mãe Quem, quem é aquela De joelhos O pé da cruz É Maria Magdalena Pedir perdão a Jesus É Maria Magdalena Pus-me a cantar e cantei Pedir perdão a Jesus Quatro cantinhos tem-te a casa Todos eles bonitos Quatro cantinhos tem-te a casa Todos eles bonitos No meio de todos eles Nossos corações unidos No meio de todos eles Nossos corações unidos Cantas bem, não cantas mal Sei que és um bom cantor Cantas bem, não cantas mal Sei que és um bom cantor Antes de seres profissional Tão bem fostes amadores Antes de seres profissional Tão bem fostes amadores Estresse eair Estresse eair Estresse eair Amém. 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 Amém.